E aí galera, sejam todos muito bem-vindos ao canal E vou continuar com mais um vídeo pra vocês de Mexa Arena Robot Galera, então, hoje nós estamos completando aí 8 dias de jogatina desse jogo aqui top, né? Que é o Mexa Arena Robot E hoje eu vou estar trazendo um vídeo de dicas pra vocês Já que eu tenho um pouco mais de experiência aí com 8 dias de jogo, né? Já tenho aí uma base de 328 partidas Consegui chegar na divisão 3, sendo que a máxima é a 1 Então, tá aqui, estamos na 3 Aqui, 7K chega na 2 E com 10K a gente chega na 1, né? A final Então, acredito que eu consigo passar boas dicas pra quem é iniciante Não adianta a galera, assim, mais experiente chegar aqui pra chegar e falar coisa, não Porque aqui eu tô falando pra iniciante, galera Tô falando pra tutorial parte 1 Então, hoje eu vou estar falando pra vocês Vocês, no começo, galera, vai começar com quais robôs? Vocês vão começar com o Paragon Que é esse robô aqui Muito ótimo Vocês vão fazer o que com ele? Vocês vão começar, né? Pode upar sem dó Inclusive já tem até o up aqui, eu vou upar Não precisa ter medo de upar esse robô Que ele é muito bom Lá na frente Ele pode estar na sua composição por um bom tempo Não sei se você ficar muito forte ou gemado Você vai ter ótimos robôs e vai deixar ele de lado Então, eu não sei nem quando eu vou despachar ele da minha equipe Então, eu vou aqui upar Olha lá Mais um up, né? Ele tá categoria 2 2 estrela Nível 5 Quando chegar a nível 7 Você gasta um pouquinho da moedinha aqui A, né? Que é essa moedinha roxa aqui E ele vai por 3 estrela É sempre assim Você vai do 1 ao 7 E você muda Aumenta uma estrela Então, esse robô aqui pode upar sem medo E eu vou estar explicando um por um aqui no início, né? Então, você vai normalmente no início vai ter o Paragon E vai ter qual robô, galera? Vou passar aqui pra vocês verem Vocês vão ter esse aqui O Lancer Pra quem não sabe Isso aqui, ó Lancer Esse robô, galera Vocês vão ter no começo UPA no máximo É... UPA irá ter no máximo 4 Ia ter o nível 4 UPA ter no máximo nível 5 Não foque muito up nele Porque os robôs que vocês vão pegar mais pra frente Vão ser muito melhor Ele é muito papel E eu acredito que, em geral A maioria das pessoas não usa ele mais ali na... Vamos dizer... Na divisão 6 pra cima Porque ele é muito inútil Muito fraco E não vale a pena Recomendo vocês ali O PAP Pra poder só estar Tendo 3 robôs ali no começo Enquanto vocês não tiverem os... Os 5 Pra poder conseguir subir Então... Vou falar de outro robô Que vocês começam no início Esse robô, galera Ele é muito lento É... Mas... Vou falar a real pra vocês Ele... Até que compensa Você dar um UPA ali mais Que ele pode ficar na sua composição Até você conseguir Um... Vamos dizer... Um... Um terceiro robô melhor que ele Ou um quarto Se você não tiver espaço, né? Então... Recomendo upar ele ali Pode upar isso aqui, galera Sem medo Ele pode upar Inclusive... Eu tô até pensando em upar ele Se eu for qualquer Na minha equipe Que por quê? A ult dele é muito boa Ele ganha escudo em peso, galera É pra ver Ativa o escudo pessoal Que protege o mech Contra danos Ó... É... Luta blindado Auto HP Auto HP E capacidade de energia decente Mais habilidade de escudo pessoal É que torna blindado No dano de batalha Tá vendo? Velocidade baixa Tá vendo? A velocidade baixa A velocidade... É... Baixa de movimento Pouca habilidade Difficuldade A retirada Quando for Na posição Parece assim Se você entrou na briga Se você correr É quase impossível Né? Mas... Ele ainda quebra o gaio Aí eu vou falar de outro robô Esse robô aqui Suporte Pra quem gosta de ser um suporte Ele pra equipe É muito bom Eu não comprei ele ainda Vem até skin Ó... Tem outras skins dele Ó... Mano Acho que ele tá ganha Né? Acho que essas skins Tá ganha Acredito que sim E... Vamos falar de outro robô Aqui Outro... Esse robô aqui Olha... Cadê? Que são os reservas Né? Esse aqui você libera Jogando... Vocês vão ganhar XP Né? Vão ganhar XP Vai ganhando Aí por diante Vocês não gastam Essas moedinhas juntas Tá vendo? Ó... Se eu quiser comprar esse robô Eu comprei ele até amanhã Porque eu já tô comprando essa missão Vou ganhar duzentos ali Sem ali Pá Posso comprar o Guardian E ele tem o que, galera? Ele tem 16 Capacidade de 16 de energia Então Ele consegue carregar É... Duas armas ali de 8 Né? Então 8 com 8 e 16 Ele consegue carregar Dois míssil Outras armas ali pesadas E eu esqueci de dar uma dica Do robô Que é o... Espera aí Vou dar uma dica pra vocês agora Né? Normalmente Nesse robô aqui Eu tava colocando o que? Do bom míssil Muito bom Porque os caras vão tentar matar O cara que tá de míssil O que que acontece? O míssil é esse aqui, galera Vou mostrar pra vocês O míssil é esse aqui, ó Isso aqui, ó Vou mostrar isso aqui Tem ele comum aqui Mas esse aqui é o mar avançado Mas esse aqui do bom míssil E aí os caras vão tentar te matar Você ativa o escudo E assim vocês conseguem É... Ficar mais tempo atacando Muito bom Do bom míssil E o párago Qual é a arma do párago, galera? É a... RPG 6 Mas quando você pegar essa arma dele aqui, ó Vamos dar uma olhada A arma que tá equipada Minha Vou clicar aqui que já vai direto Essa aqui Pode o párago sem medo Eu já tenho pra... Nível 4 Da categoria 2 Ela é muito boa Ela causa dano por tiro 1073 Muito boa Eu deixo nele, né? O párago com essa arma E... Vou falar desse aqui, né? Que é o Kill Shot Kill Shot, você... Assim que você liberar ele Ele vai custar em torno de 31k Dessa moedinha azul E aí você ganha ele E... Qual que é a sua composição, né? Mas aí você não vai ter essa arma aqui É Shotgun 4, né? Eu comecei... Como é que eu comecei a usar ele? Eu comecei a usar ele Eu usei isso aqui nele Que é o Plasma 4 Depois eu passei a usar o quê? O Shotgun 2 Vamos ver se até o Shotgun da stack É pra aqui, ó Que é o 4, né? Que eu tô equipado Mas tá aqui, galera, ó Shotgun 2 Que perde muito dano, por sinal Pra vocês verem Diferença de poder, né? Muito Perde muito dano, galera Perde 8 de dano E o outro é 18 Então eu upei no máximo até nível 2 Eu já liberei a nível 4, né? Shotgun 4 Porque é essa aqui E aí eu maximizei ela Porque ela é dano de perto Assim que você usar a habilidade dele Que ela avança pra cima do inimigo Vocês vão usar essa Shotgun 4 Que explode o cara Muito rápido A não ser se o cara for um baita tanque Tipo um... Vamos nos comparar Uma Ares Ou então Aquele outro robô Que eu falei pra você ter muito escudo Que eu expliquei bastante aqui As habilidades dele E eu vou falar Esse robô vocês vão pegar também muito rápido, né? Ele não é tão caro, não Vocês compreem muito fácil Que é o Panther Ele é categoria 2, né? Duas estrelas E tem capacidade pra... Quer ver? Aqui, ó Ele tem capacidade pra... De energia 12 Pra você ver Aquele outro lá tem 18, né? Muito melhor que esse Esse robô Eu gosto muito dele o que? A sua ult É a... É a... Muro... Muro estático Muro estático Então, esse muro estático é muito bom É... Normalmente os caras atiram E você não atrapassa o tiro E quando eles tentam Atrapassar a parede O muro estático Eles vão ficar lento Compensa bastante Aí, ó Tá aqui falando Armadura leve Tal, tal Que é o ponto fraco dele Aqui fala Que ele é bem papel Capacidade alta de energia Combina bem com as habilidades Muro estático Contro significa Do campo, batalha, espaços longos E confirmados Muito bom Tipo Você usar arma de longa alcance Tipo o sniper aqui do jogo Compensa muito Ele é muito bom É um dos meus preferidos Também que eu gosto E eu esqueci de falar A habilidade do pargo, né Pra quem não sabe A habilidade do pargo, galera Ela só ganha um movi-speed Ali bem simples Não é muita coisa Cadê? Vou tocar nele aqui, rapidão Vou mostrar aqui pra vocês Aqui, ó Pargo Ele é bem comunzão, né Olha lá, ó Impulso Ele direciona a energia Para o sistema de reprodução De um mech Para uma rapidez explosão De velocidade É, entre aspas Nem tanto, né É... Dura mais ou menos Três segundos E pronto Quase nada Eu acho Eu acho Dos especiais O mais inútil é o dele O mais inútil É do pargo Na minha opinião Dele e do lancer O lance, além desse papel Ele só pula, né Mas ainda você pular Se torna mais Mais, é... Eficiente Que você dá Uma corridinha De três segundos E cansa, né Pra quem joga LOL Aí, é... Pior que o Blitz Na corrida, sabe Vai cansado Que o Blitz E qual robô que eu vou falar Esse aqui Como é que eu ganhei O Aracnus Aracnus Acho que esse é a pronúncia Não sei Como é que eu ganhei ele É... Você jogando durante sete dias Fazendo as missões Galera, vocês vão liberar ele Então, não esquenta a cabeça Que vocês vão ganhar de free Ele é categoria 3 E sua habilidade Vou estar explicando aqui também, né Isso aqui são os... São os robôs que vocês vão pegar Bem ali no início Bem fácil, né E ele... Eu não achei... Ele não é muito tanque Ele só... O seu especial O que o seu especial faz? Ele solta uma aranha no chão E... Fica tirando, né Simula um laser Simula uma metralhadora E aí por diante, né Controlo de zona Alto capacidade de energia E... Poderosa Habilidade e negação de área E permite que esse Bec mantenha seu território Facilmente É... Tipo, vai ter dois... Dois coisas atacando, né Construindo quando um inimigo Se trona Canhão Será ativado Alcançar, tá vendo Você coloca tipo um... Uma maquininha Como se fosse um Remendinga Para quem conhece o LOL, né Aí a maquininha ativa Quando o cara chega na sua área E começa a focar o adversário E ele tem quantas capacidades? Energia 16 E ele consegue usar o que? Ele consegue usar Double... Double Missile, né Muito bom Longar Longar 8 Arme muito boa É... Quais 4k de... Quais causando 4k de dano Por tiro Então se eu usar as duas armas Eu vou conseguir causar Até 8k de dano Eu queria usar Double dessa aqui, ó Logan 10 Mas... Infelizmente... É... Ela cobra 10 de energia Então... Tem que ter 20 de espaço Então não vai dar Então... Essas são as composições, né Os robôs que eu recomendo Vocês upar Para o inicial Vocês vão ter também Qual outro robô Bem no início Vocês vão ter Esse aqui, né Que é o Jumang Ele é Juggernaut Juggernaut Eu não sei Essa certa Pode upar ele mais Do que o Lancer Vocês podem dar Com meu parte É pro nível 2 Upei bastante ele E não me decepcionei Vocês vão largar ele uma hora Vão largar Mas vai ajudar bastante Mas o Pargo Vai ficar na sua composição Por um bom tempo Então pode upar E... Essa aqui eu comprei Talvez hoje em dia Eu deixaria de comprar Mas como eu quero Ter um dos robôs Então eu recomendo Em geral Comprar ela Se você é de ataque Se você não gosta De atacar muito Não compre Porque ela é pra ficar No meio da galera Lá runchando É... Tipo pegando costas Essas paradas lá Pra atacar os robôs De início Esse robô Eu tô usando Double Missile Mas infelizmente Eu tô pensando Em Milo Colocar Double O que? Tipo Double Snipe nele Que é a Escrição do Dharma Lá Porque aí eu consegui Colocar a plasma A parede estática E conseguir Me defender Dos tiros Porque você é muito Focado Você sendo Snipe No jogo Então minha recomendação É essa galera Junto de dinheiro Não gaste Suas moedinhas Aqui à toa Tente jogar o torneio Eu já tô aqui Meu irmão Que é o Red Bull Gamer Tá aqui Tem até o canal Galera Que esse nome Está aí no top 1 Eu tô aqui no top 2 Com 4k E 106 de pontos Tenta manter Eu vou ganhar o que? 4 dessas fichas Aqui né Chave da sorte 5k de moedinhas Azuis E 50 de Moedinhas Roxa Roxa vermelha Sei lá Uma caixa né As caixas Caixa ouro Acho que é a mesma Tudo é a mesma Caixa ouro 22% 2,5 22% 2,5 Então sempre Tente aqui Ganhar algum Aqui Quando tiver fácil Que alguém não tiver Muito importando Igual aqui ó Mas ninguém Tá importando Entendeu? Então Nós vamos pegar Uns bons prêmios Faça as missões Diárias Aqui ó Compras né Aqui é naturalmente Mas vocês clicando Aqui ó Do lado do roxino Aqui Vocês vão conseguir Ver ó Evento derby Tá vendo? Falta um Vão liberando A cada hora Aqui ó Aqui eu vou ganhar 150 Vou ganhar muito ainda Vai Mas se juntem Tá vendo? Aqui duas horas Vai liberar mais Tem esse aqui Que vai liberando Aqui 23 horas Tá vendo? Eu perdi Eu completo Vou estar ganhando A skin do Paragon Do Panther né Que é a Do Mício Uma skin lindária Muito bonita Por sinal Pra vocês verem Que da hora Muito da hora O jogo tá dando Muitas recompensas E aqui São Eventos diários Tá vendo? Eu tô completando Esse aqui né Que é uma vez só Semanal 200 Moedinhas Vermelhas né E as famosas Qual o nome delas? Moedas Ah Eu vou ter que decorar Esse aqui velho Tô demorando bastante É bem Eu tô tentando explicar O básico aqui Do que eu Recomendo pra vocês Aqui né Bem Vamos ver se tem algumas Coisas pra me explicar Configurações Não vou deixar passar em branco Não Configurações É Deixei em círculo né Vou deixar aqui em alvo Só pra mim ver E aqui eu coloquei Dano ao alcance ideal É Sistema de assistência Admira Eu coloquei Deixei aqui Assistência ao alvo longo Para rastrear Max Envolvido em rápido Assistência ao alvo vertical Para melhorar a precisão E foco Talvez eu vou usar essa aqui Eu não sei Eu vou testar Mas eu tava deixando essa E aqui arraste né Toque indicador A munição O arraste né Deslize pra cima Botão de fogo Sem Certificar a munição Só mais deixa esse primeiro Configurações Português Português Mosca Tal tal Configurações Indicar FPS O pink Pra mim ver Qualidade Deixei boa Feio de jogabilidade né Até abaixei o limite Do FPS Por quê? Porque eu tava fazendo live E o jogo ainda tá um pouquinho pesado né Minha acessibilidade Eu tô deixando 30 Refil Tá normal né Nada de novo aqui E aqui tá o meu histórico galera Tinha que mostrar o histórico pra vocês né Aqui Lá Peguei 2 MVP seguido aqui Um segundo colocado Eu vou mais 2 MVP Depois O segundo colocado E aqui nós vamos ter a cena ó Né não Só uma derrota no histórico O resto tudo vitória Tá jogando Duke Com meu irmão Nós rebentamos velho Aí foi top Pra quem perdeu a live aí Em breve vai ter uma nova live E se eu deixei passar alguma coisa aí Galera em branco Desculpa aí né Em breve nós vamos trazer alguma novidade Isso aqui são Compensas diárias que vocês vão entrando Se vocês vão ganhando Semanal Tá vendo Ganhar a skin do Paragon Tá Eu tenho 3 skins dele Muito da hora Vou mostrar pra vocês Que não adianta eu falar e não mostrar né Então vamos mostrar as skins né Tem que mostrar Tá aqui ó Eu tenho essa verde Vou bater e equipar ela Muito bonita Tenho essa que tava equipada Tenho essa galera E tem a branca Que é a natural né Inicial Aí as skins Vamos ver se eu deixo passar alguma coisa É E a loja só pra quem tem dinheiro Pra comprar essas coisas aqui né Tipo se eu tivesse Eu ia comprar muito Essas aqui galera ó Mas Infelizmente eu não tô podendo Então Vamos jogar naturalmente E Aqui também ó Vou mostrar isso aqui pra vocês Cada vez que vocês vão Xp Vocês vão evoluindo Liberando novos itens A não ser que você compre Na loja Se você não comprar Vocês vão ter que evoluir aqui ó Quando eu chegar aos 11 mil 11 mil e 200 xp Vou liberar essa Por sequer no 8 Pra mim comprar Então ela vai ser um preço Com moeda azul Ou moeda azar Então É aí que tá né Aí por diante Tudo aqui vai ser assim ó Isso aqui você ganha O robô vai ser um valor Pra você comprar Ele é uma Uma função Explorador né Um robô explorador Nível 3 Muito bom E aqui a Pois Quem não sei Também Eita aqui essa arma aqui Que é a Vemari Olha esse trem Vai cair em qualquer um E aqui por diante Vai indo Nós chegamos aqui no Ares Um ótimo robô Shield muito OP Ele é um robô muito bom Parado aí pra mim Eu acho que Juntando com os robôs Que tem aí iniciais Na moral pra mim Ele é o melhor Muito top Não cheguei a ver os outros ainda E tem essa arma aqui Que é muito braba né Que é a famosa Carbine 8 Tem a 9 Tem a 10 Aqui não vai chegar Muito OP Vamos aqui pra frente Temos essa caixa aqui Que eu não sei como é que é Tem 7,5 de chance Tal tal Dinheiro Eu acho que ela vai ser melhor Mas é bem simplesinha Temos aqui também A ARC torrente 6 Essa arma nível 4 Dano por tiro 588 Dano por recarga Tipo Ela tem quantos tiros Carrega 25 Vai fazer uma ótima estraga Boa também né Rui não Muito boa E esse robô que eu nunca vi Galera Eu acho que Deixa eu ver Eu acho que já né Fusão suporte Nível 4 4 estrela né Solta uma mina de proximidade No campo de batalha Cada mina causa um Um dano de área Intenso quando ativo A velocidade Ah Espera aí A habilidade dele Tá bom Ele solta a mina Muito bom Tem umas mega caixas Ótimas recompensas Então aqui Temos aqui a ARC 10 Torrente 10 Nunca vi essa arma no jogo Não Essa aqui deve ser brava né Falta uma estrela Para o nível máximo né Carrega 10 Essa deve ser muito brava Dano por tiro 482 Boa Estou aqui mostrando os prêmios Com vocês E também Tendo aquela olhada né Comção suporte Quanto de energia Que ele tem 16 de energia Bom também Aqui é carbine 2 Essa deve ser Bogue demais Vantagem rajada Ela aplica rajada 578 de dano por tiro Meus carrega 10 Fui casaço E temos aqui o primeiro Um dos robôs Lendário né Que é O Redox Atacante Fução atacante E tem Capacidade de energia 24 Tá louco O robô do meu sonho Que eu queria no meu exército Ave Maria Quando eu tiver esse bicho aqui Eu não sei nem quando Nem sei quando O dia que eu tiver galera Quem assistiu esse vídeo Vai lá Me lembrar Que eu tava falando aqui Temos aqui o outro Também Que é um suporte Função explorador Explorador Nem liabilidade aqui lá né Vamos voltar aqui E ler Tá ficando grande Emite uma explosão Caustica Que aplica um efeito Corrosivo Aos inimigos E assim Os reduz A velocidade E causa dano A eles A moeda dá slow E causa dano Muito bom Que louco Ficou explorador O meu poder desse cara Lança-se para frente Aplica o efeito Pain A inimigos Próximo Ao atingir O mech inimigo Acho que ele Tipo Vai dar o que Vai stunar o cara né Vem aí E outro robô aqui Lendário né Função tanque Ah esse aqui também Eu queria ter velho Capacidade Dezoito de energia Marquei lá Maiorado de energia Vamos ver o que ele faz Aplica seu sistema de armas Função ainda melhor Com aliados próximos Tipo ele bufa os cara velho Aplica seus sistemas de arma Funciona ainda melhor Com aliados próximos Então Ele se bufa Ou bufa os inimigos Mas Tá bom Muito brabo E essa aqui Hai Haiyugun Tira aberto Haiyugun 16 Braba Dando por tiro Brincadeira né rapaz 14K 566 Carregador Ele tem 3 tiros Lá Moço mas É louco velho 2 tiros Para o cara De um monte de cada lado Vai arrancar Simplesmente 29K 29K Quebrado Quebrado Muito brabo Então é isso aí galera Chegamos todos os robôs Vai indo Vai indo Vai recompensa Vai recompensa Vai recompensa E chega lá Você responde Recompensa Aviatório geral Então Se inscreve-se no canal Deixa aquele like Espero que esse vídeo Tenha ajudado vocês aí Eu não sei se foi tão simples Aqui Eu tentei passar tudo Que eu consegui Mas eu Em breve Vai ter o parte 2 Talvez eu Seja melhor que esse Espero que vocês gostou Falou até a próxima Fui